Uhum, olha só eu indo pra casa agora, ó, de mochila, olha só, dando pra casa, vamos, vamos indo, vamos indo. Ai, mas é engraçado, o rabo dele, é um dinossauro, olha aí, minha mochila aqui, ó, minha mochila, papai, né, vindo do colégio, né, ó, olha só, andando na praça aqui, andando, indo pra casa, meu pai, olha meu pai mostrando aí pra mim, olha só, ó, andando comigo.